A investigação começou no ano 2015, onde o Ministério Público em primeiro momento apurou que dois dos atuais investigados estavam praticando crimes em conjunto com uma então vereadora no sentido de suprimir faturas de água de alguns, por assim dizer, amigos políticos. Lá naquela época algumas informações foram postergadas no tempo, eles já respondem o processo por esse crime. Com base nessas informações daquela época, nós chegamos à informação, a depósitos bancários na conta do secretário, por três empresas, duas do Paraná e uma do Brasília. Quando essas informações vieram à tona, imaginávamos que poderia ser propina. Diante disso, deflagramos outras medidas investigativas e isso levou a confirmação de que, de fato, se tratava de propina e que, além disso, isso vinha ocorrendo desde o ano de 2015. Então, nós conseguimos comprovar o caminho do dinheiro saindo das empresas, hora sendo paga a medida de transferência bancária para o vereador, hora sendo a medida de transferência bancária para o servidor, hora sendo paga em dinheiro vivo pelo empresário que vinha em determinadas situações de navegantes, saindo do Paraná e vinha navegantes, em outras situações o secretário ou o funcionário iam até Curitiba para receber, mas nós conseguimos fazer todo esse caminho do dinheiro. Então, de fato, havia o pagamento de propina como nós imaginamos lá no começo.